Vixe, pode deixar que o pai chegou Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Senta, 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 senta E o Tazorra, sucesso, hein? Cegou, 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 cegou Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas Hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Solta o palimbo! Oi, meu palimbo, olha aí! Como é que é, como é que é, rapaziada? Diz aí, ó!